Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar aqui com a continuação da nossa série top 5 melhores jogos E hoje eu vou estar trazendo os melhores jogos mais realistas, tá? Então mano já deixa o like, se inscreve, lembrando que o link de todos os jogos vai estar na descrição do vídeo, beleza? Falou, curte o vídeo e tchau! Bom galera, em primeiro lugar vai ficar o Asphalt Extreme, um jogo muito realista aí de corrida que é top né mano, vamos né, mano o jogo é muito top na moral Você pode trocar de veículos, tem marcas reais, como vocês estão vendo aí, é tudo tipo lá pra deserto mesmo, lá pra terra mesmo, não é tipo rua Então é isso, vamos pro segundo Bom galera, outro jogo de corrida é o Hell Racing 3, esse jogo é conhecido como o mais realista, também com marcas reais É, você começa aí no caso no modo né, que você vai virar um corredor de corrida e aí sim você vai pegando seus carros, vai ganhando corridas, vai ganhando fama, é dinheiro E assim pra você comprar novos veículos para chegar em primeiro lugar, para ganhar mais prêmios, você vai ter a sua equipe, seus assistentes, isso é bem legal Então é, esse jogo se torna um jogo muito realista, de verdade, é, ele tem vários, várias visões, tem a primeira pessoa, o carro, é, só a frente do carro Mano, é legal demais né galera, mano, esse jogo também é, dá pra você jogar lá, fica online aí né, então, bom galera, é, mano, deixa o like, se inscreve e vamos pro terceiro Bom galera, em terceiro lugar fica o Gangstar Vegas, esse jogo é o Steel GTA, que mano, é, pra mim, é o GTA, é, mano, não vou falar que é o GTA San Andreas, é Mas mesmo assim, é um muito legal, parece muito, ele é bem elogiado, tem vários modos bem legais, então é isso, vamos pro quarto Bom galera, em quarto lugar fica o Bondém Combat 5, esse jogo é muito top, de verdade, mano, esse é um jogo muito realista, de tiro, é, é bem legal, mano É, tem os gráficos, ó, vamos supor que ainda chega perto um pouco do console Bom, é, ele é muito top, é, então galera, velho, é, na oral, ele é um jogo de tiro até agora, pelo menos é o que as pessoas, e até mesmo eu acho, ó Como vocês estão vendo, ele é bem realista, então tipo, mano, vale a pena né Bom, é, todos os jogos aqui estão gratuitos, então é isso né, vamos para o quinto e último jogo E último galera, é o Shadowgun, jogo de tiro também online, que na moral, esse jogo sim, é bastante realista, ele é muito legal E, você pode ir trocar seus personagens né, para você ir batalhar, na hora que, na hora que você for, é, jogar online, você já tem um desempenho bem melhor né Então, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho